Vamos aos gols da 25ª rodada. Agora vai, vamos ter fé. Vamos lá. Começando com o Tony Anderson. Bragantino, Fortaleza 1. Bom gol lá. Boa, vai. Tony Anderson. Uma boa vitória do Bragantino, né? O Bragantino tá indo bem lá com o Barbieri. Tá se deslocando, tá se deslocando dos... É. O piloto de baixo. 31 já. Aí tem esse gol aí que acho que foi um dos mais bonitos, que foi o do Rony, a matada de bola que ele dá, né, cara? Pô, foi um pato feliz. É até tirado do goleiro, né? É chapa no canto. Olha quem tá aqui. Do Gabi. Esse já é coisa... É o Pedro e o Renato. É. Aí nós temos o gol do Léo Chu, do Ceará, uma bomba fora da área. Léo Chu. É um pancadão, ó. E a gente encerra com o gol do Atlético de Goianiense, do Robertson também. Outra pancada. Outra pancada de fora da área. Lá dentro. E aí, gente? É isso? Eu vou de Palmeiras. Rony. Rony, você bate, você não abre o Rita Verão. Ah. Que Verão, cara? Que Verão, cara? Rony, desculpa. Eu já, João. Que verão. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti